Deus vai fazer algumas movimentações e mudanças. Então tem algumas mudanças de ponto que Deus vai começar a mudar. Localização. Ele vai fazer umas mudanças geográficas na sua vida. Para que Ele possa colocar na sua mão vitória. Para que Ele possa trazer mudança para o seu cenário. Vai precisar existir algumas mudanças geográficas. Então se prepare para as mudanças que estão por vir. Confie em Deus naquilo que Ele está fazendo. Essas mudanças geográficas serão necessárias para que haja crescimento. Para que Ele possa colocar vitória na sua mão. Para que Ele possa te dar livramento. Tem hora que nós não entendemos o agir de Deus. Mas no final dá tudo certo, irmãos. No final dá tudo certo. O segredo o que é? Caminhar dentro da paz confiando nele. Descansar e confiar em Deus. Confio no Senhor, sei que o Senhor vai fazer o melhor para mim. E deixar Deus te conduzir dentro de um cenário. Você não está entendendo nada, mas no final vai dar tudo certo. Então agora Ele vai fazer umas mudanças geográficas. Para que Ele possa colocar nas suas mãos uma grande vitória. Para que Ele possa, sabe, te dar livramento de algumas situações. E trazer para você um crescimento. Então se prepare para as mudanças que estão surgindo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.